A partir de agora, além de estados, as prefeituras também podem aderir ao programa Crack é Possível Vencer, como foi anunciado esta semana no Encontro Nacional de Prefeitos. Até 2014 serão investidos 4 bilhões de reais para aumentar o tratamento e atenção aos usuários de drogas. Na reportagem de Ricardo Carandina, você vai ver como funciona e qual é a importância de um centro de recuperação. A cena é comum na rodoviária de Brasília, em outros grandes centros e mesmo em cidades pequenas. O Crack atinge hoje pessoas de todas as classes sociais e de todos os lugares e causa enormes prejuízos para os dependentes. Este ex-usuário tem pouco mais de 20 anos. Ele conta que consumiu drogas, inclusive o Crack, por cerca de uma década. Perdeu o apoio da família e dos amigos e teve de morar nas ruas. O Crack procurou um centro de atenção psicossocial e hoje, em tratamento há quase um ano, ele conta o que mudou na vida dele. Estava no fundo do poço, passando fome, morando na rua e perturbado, enlouquecendo da cabeça. E foi o único lugar aqui que conseguiram tirar essa loucura da minha cabeça, essa perturbação e tal. E, por consequência, acabei largando tudo que há de visto de droga, né? Hoje eu vou falar melhor impossível, porque o melhor sempre é possível, né? Mas, ótimo. Os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, conhecidos como CAPS, são unidades que oferecem atendimento a dependentes químicos. Alguns funcionam 24 horas por dia, durante toda a semana. Nós acolhemos o paciente, a pessoa que chega ao nosso serviço, qualquer pessoa que chega ao nosso serviço, ele é acolhido e encaminhado para avaliação com a equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, ela é composta por psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem e médico clínico. Então, essa é a nossa equipe. Após esse encaminhamento para essa equipe, ele é avaliado e, após avaliação, é montado o que a gente chama de plano terapêutico singular. O governo quer aumentar o número de Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e outras drogas que funcionam 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Até o fim do ano que vem, vão ser 175 unidades em todo o país, que vão oferecer tratamento continuado e possibilidade de internação a até 400 pacientes por mês. E esta semana, durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, o governo federal anunciou que, além dos estados e das capitais, todas as prefeituras interessadas também podem aderir ao programa Crack é Possível Vencer, lançado há pouco mais de um ano. Até 2014, serão investidos R$ 4 bilhões em ações de tratamento de dependentes, prevenção ao uso e combate ao tráfico.